Olá, gente. Boa noite a todas, todos e todas. É um prazer recebê-los aqui para a gente iniciar um processo de mobilização na Assembleia Legislativa para formar a Frente Parlamentar pela implementação do Piso Nacional do Magistério e pela valorização dos profissionais de educação aqui no Estado do Rio de Janeiro. Já registro aqui na mesa a presença dos deputados Sérgio Fernandes, Carlos Mink, Elika Takimoto, professor Josemar, Jari, Dani Balbi, a minha, deputado Flávio Serafini. Registro aqui a presença também do nosso deputado Valdeque Carneiro. Qual é a ideia dessa Frente Parlamentar que a gente está construindo coletivamente? A ideia é colocar para dentro do Poder Legislativo o debate do Piso Nacional do Magistério. A vez de que a gente teve a Lei 11.738 aprovada, com a aprovação do Piso do Magistério, com a definição de um terço do planejamento, a gente criou um marco para a valorização dos professores no nosso país. Não está sendo fácil, o processo de implementação está sendo demorado, mas aqui no Rio de Janeiro mesmo, recentemente, a gente teve uma conquista fundamental que foi a regulamentação da forma como seria implementado um terço de planejamento que vinha sendo desrespeitado pelo governo há anos, mesmo com decisão transitada e julgada na Justiça. A gente conseguiu mudar esse quadro e conseguiu garantir que um terço de planejamento fosse cumprido. Isso não é um detalhe. Isso é uma valorização concreta do trabalho do magistério e o reconhecimento que o trabalho de preparação, que o trabalho de planejamento também faz parte do ofício de professor. Só que a gente sabe que isso é pouco, porque a gente está no Estado, no Brasil, que paga os salários mais baixos entre todas as redes estaduais do Brasil. Isso é inadmissível. O Rio de Janeiro é a cidade. A cidade do Rio de Janeiro tem o metro quadrado mais caro do Brasil. A cidade do Rio de Janeiro tem a terceira cesta básica mais cara do Brasil. Se seus professores recebem os salários mais baixos, é porque realmente os seus professores estão enfrentando um processo de empobrecimento, que é inaceitável, que significa uma desvalorização desses profissionais e o enfraquecimento de toda a escola pública. Quem está aqui nessa mesa são parlamentares que já têm compromisso com a escola pública. São parlamentares que, logo de largada, já toparam fazer parte dessa frente para dizer que a gente não vai aceitar que o parlamento não tenha uma posição firme pela implementação do piso. E aí é importante todo mundo saber, o piso está na ordem do dia. Vários estados estão começando a pagar, vários municípios estão começando a pagar. Os profissionais de educação já começaram uma mobilização, já fizeram uma greve de um dia e a gente já tem cerca de mil decisões judiciais garantindo a professores do estado do Rio de Janeiro o recebimento do piso. Desses mil que tiveram vitória na justiça, algumas centenas já estão recebendo através de liminares. O governo vai ter que enfrentar essa questão como teve que enfrentar de um terço de planejamento. Mas a gente não quer que a saída seja uma saída de achatar a carreira ou de quebrar a isonomia pagando através de abono. A gente quer que o que a gente vivencie seja de fato a valorização dos profissionais de educação e o valor do piso seja o valor de início de carreira com uma carreira que continua estruturada valorizando os profissionais de educação. A ideia dessa frente é que no próximo período, quando o governo vai ter que encaminhar para essa casa uma série de mensagens, inclusive para recompor os cofres públicos, o governo saiba que tem aqui uma série de deputados e deputadas que estão debatendo, que estão engajados, que estão pensando estratégias para valorizar os professores e para que o piso seja cumprido aqui no nosso estado. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o que está movimentando a criação dessa frente. Todos os deputados e deputadas que estão aqui são fundadores dessa iniciativa para que a gente consiga nos próximos meses arrancar o piso sem desmonte da carreira, sem quebra de isonomia aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, eu quero agradecer a presença de cada um e de cada uma e dizer, hoje o parlamento dá um passo no mesmo sentido que os profissionais de educação já deram, se mobilizando para que a gente rompa com esse ciclo de desvalorização do professor aqui no estado do Rio de Janeiro e consiga, de fato, consolidar que, para construir escola pública de qualidade, tem que respeitar e valorizar os profissionais de educação. É isso que a gente quer. A gente não quer professor tomando gás de pimenta, nem tomando bomba de gás lacrimogênio. A gente quer professor ganhando piso do magistério, ganhando salário digno e com carreira estruturada. Então, hoje, a gente dá mais um passo a mobilizar o parlamento para contribuir com essa luta dos profissionais de educação. Então, mais uma vez, boa noite. Estão abertos os nossos trabalhos de mobilização da frente parlamentar pela implementação do piso do magistério e pela valorização dos profissionais de educação, porque nós não vamos deixar ninguém para trás. O professor tem o piso, mas o conjunto dos profissionais de educação precisam ser valorizados. Gente, a nossa ideia hoje é fazer um encontro objetivo, todo mundo conhecer os parlamentares que estão em primeiro mandato, a maior parte deles, né, Mink, que estão aqui conosco na mesa, que estão eu, você e o Sérgio. São parlamentares novos, alguns já são muito conhecidos da categoria, outros mais novos, mas todo mundo se conhecer, trocar, porque a gente espera daqui para frente ter muita troca, ter muita avaliação para ter luta coletiva para aprovar o piso. Então, eu quero convidar para sentar aqui conosco o deputado Valdeque Carneiro, que está aqui nos prestigiando. A gente tinha pensado em iniciar com uma apresentação do Flávio Lopes, que é presidente do Conselho do Fundeb, sobre como estava a negociação pelo piso. Ele teve um problema, não conseguiu chegar a tempo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos intercalando uma fala da mesa com das entidades aqui presentes, para ter agilidade, falas rápidas, para a gente se conhecer e ir socializando as informações, como é que estão os debates. Então, eu gostaria de começar chamando a professora Duda Quiroga, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, para fazer a fala inicial. Boa noite, Duda. Obrigado pela presença. Boa noite a todos, todas e todes. Sou Duda Quiroga. Estou aqui hoje representando a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Eu sou também da Coordenação Geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação aqui no Rio, CEP. Sou professora da Rede Municipal do Rio, de Educação Infantil Fundamental, primeiro segmento. Tenho duas matrículas. Em nome da CNTE, quero primeiro agradecer a vocês, parlamentares, que estão aqui hoje abrindo essa frente e aí trazer algumas considerações e contribuições da CNTE bem rápidas. Primeiro dizer que o piso nacional do magistério é uma conquista da educação brasileira e base de uma política de valorização dos profissionais de educação. E é claro que se ela é a base de uma política de valorização, e por isso que ali já falava de um terço extra-classe, por exemplo, é reconhecer que não basta a gente dar aula, a gente precisa que todas as etapas para a gente chegar lá e dar aula, ou seja, planejar, ou corrigir, ou fazer a formação continuada, estejam garantidas. Então, por isso, já está a lei, de lado da lei, no pensamento, a valorização dos profissionais e garantindo isso com um terço. Mas não só com isso, mas também pensando que o nosso piso é para quem está entrando na carreira. Então, a gente precisa que ao longo da carreira você tenha a mesma valorização, na mesma proporção, senão a gente está achatando a carreira do magistério ao invés de valorizá-la de conjunto. Senão a gente está dizendo assim, olha, na entrada você está valorizado, mas depois, quando você sai lá no final, aí não mais. Não, a gente quer que os profissionais de educação, os professores e professoras do magistério estejam valorizados ao longo de toda a carreira. O Supremo Tribunal Federal já afirmou o entendimento da legalidade da lei do piso. E aí há quem diga, é verdade, que com o novo Fundeb não estaria mais valendo a lei do piso, mas a própria AGU já se posicionou dizendo que sim, a lei do piso continua valendo, mesmo com o novo Fundeb não seria necessário construir uma nova lei do piso para que ela tivesse validade ou legalidade. Vale lembrar que a gente sabe que o nosso estado é o pior estado de pagamento do piso, mas vale lembrar que a maioria dos estados e municípios pagam sim o piso e, portanto, não existe um óbvio orçamentário em pagar, existe uma escolha de onde a gente vai utilizar o dinheiro arrecadado naquele estado ou naquele município, o que a gente considera investimento, o que a gente considera gasto. Por fim, queria lembrar também, não por fim, mentira, tem mais duas coisas, mas vou ser rápida, Flávio, prometo. O entendimento de que a lei que regula o reajuste no valor do piso não foi incorporado, isso eu já falei para vocês, então, na verdade, é por fim mesmo, gente. Mas lembrar que a gente está lutando, na Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, para que a gente tenha não só o piso do magistério, mas também o piso de todos os profissionais da educação. E o último dia 22, em que a gente foi falar, foi as ruas, cobrados os prefeitos, cobrados os governadores sobre o piso, e o piso nas carreiras, tinha a ver exatamente com isso. Um, dizer que para valorizar a carreira, não basta ter o piso na entrada, precisa ter a progressão dele ao longo da carreira para não achatar a carreira. Dois, um e dois não por ordem nenhuma de hierarquia ou prioridade, tá, gente? Estão em igual importância e tarefa de luta para todos e todas e todes. Mas seria, e que é, o nosso desafio de dizer, olha, há que se ter piso nacional para todos os profissionais da educação, pois todos e todas que trabalham no chão das escolas precisam e merecem ser valorizados e valorizadas. E esse é um, sem dúvida, um desafio. Por fim, dizer que existe já um projeto de lei federal que está propondo criminalizar o não pagamento do piso nacional do magistério, que, quem sabe, no futuro, o piso nacional dos profissionais da educação. Então, acho que esse também é um desafio nosso, estar fazendo essa luta e convidar todo mundo para se incorporar na Semana Nacional em Defesa da Educação Pública, que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação vai realizar, realiza todos os anos, já há mais de duas décadas, na última semana de abril, de 24 a 29 de abril. Então, que a gente possa fazer várias ações aqui no Rio. Espero que nós, no CEP, aprovemos participar da greve nacional, que será no dia 26 de abril, mas também que a gente possa participar com aulas públicas, com lives da semana, de uma forma mais ampla, na luta em defesa da educação pública gratuita e de qualidade. Obrigado, Duda. Então, alternando aqui as falas, agora eu vou chamar para falar o professor Jari, que é um dos entusiastas aqui dessa frente desde o início, e que mora em Volta Redonda, tem um horário para pegar a estrada. Vamos mudar essa colete. Boa noite a todos e todas. Quero, logo após a minha fala, pedir licença para que eu possa me ausentar, pois eu tenho um compromisso na nossa cidade em Volta Redonda, onde eu quero aqui parabenizar o deputado Flávio Serafini pela belíssima iniciativa. Dizer que essa luta pelo piso nacional e valorização dos servidores, que é justa e legítima, eu, enquanto representante e membro da Comissão de Educação, quero colocar o nosso mandato à inteira disposição dos servidores. Pode contar conosco e vamos fazer que o governador cumpra o desejo de vocês, servidores, de receber o piso do magistério. Um abraço, boa noite, fiquem com Deus. Valeu. Boa, Jari. Obrigado pela presença. Quero destacar que esteve aqui conosco também o deputado Luiz Paulo, também é membro dessa frente. Também é membro dessa frente a deputada Marta Rocha, que também vai estar conosco nessa batalha. Está aqui conosco, vai vir para a mesa agora a vereadora Luciana Boatê, da cidade do Rio de Janeiro. Está aqui conosco também a presença da assessoria da deputada federal Talíria Petrone, do vereador professor Túlio de Niterói, do deputado estadual Iuri. E eu vou anunciando aqui, também está da deputada Marta, da deputada Dani Monteiro, também está aqui a assessoria junto conosco. Então, dando continuidade agora, o Flávio Lopes acabou de chegar. Já está preparado para falar ou prefere que a gente ainda... Vamos mais uma fala antes do Flávio. Então, gostaria de chamar para fazer uso da palavra a representante da ADERJ, eu não sei quem vai ser. Tereza, bem-vinda. Tereza, obrigado aqui pela presença. Boa noite. Professor não precisa de cola, mas primeiro agradecer muitíssimo ao convite feito pelo Serafine para que a gente pudesse dar uma contribuição à frente parlamentar que está sendo instaurada hoje. Agradecer em nome da ADERJ, em meu nome particular, e oferecer os nossos serviços, a nossa ajuda naquilo que for possível. Eu tinha ali no celular um texto imenso, mas acho que vale mais um depoimento pessoal. Eu vou fazer ano que vem 40 anos de estado, na minha matrícula. Para quem não sabe, a ADERJ é a Associação de Diretores do Estado do Rio de Janeiro. E nós temos contado, enquanto ADERJ, com a ajuda desses amigos aqui que estão à mesa, na luta pelo bem-estar, pelas conquistas dos diretores de escola, que normalmente são esquecidos. É a gente que está ali na ponta, é a gente que segura o tranco e tem que conduzir a escola com todos os problemas que a gente tem no Estado. Mas aí eu faço um retorno. Eu estou à direção, à frente de direção de escola há mais de 30 anos. Então não são 30 dias. Já perto da aposentadoria. E aí eu, quando eu olho, pague o piso, eu fico pensando assim, eu vou me aposentar com quase 40 anos de Estado e a minha aposentadoria não vai chegar a 3 mil reais. Porque a gente perde a gratificação, a gente perde o auxílio daqui, o auxílio dali. E na hora que você vê, depois de 40 anos dedicados à função de educador, você se aposentar com um salário que mal dá para suprir as suas necessidades pessoais. Então, assim, eu fico emocionada porque é uma luta que é de todos nós, de toda a categoria, do pessoal de apoio. E a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa lutar para que a gente tenha dignidade, que a gente seja visto, que a gente seja ouvido, respeitado. Porque eu acho que essa é a palavra-chave. Nós, da educação, e eu só posso falar por ela, porque a minha vida toda é na educação, nós não temos respeito por parte dos nossos governantes. Então, eu acho que essa luta a gente tem que ter sempre. Independente de salário. O salário é bom? Claro que é. A gente ganhar bem? Excelente. Mas a gente tem que ter respeito. A gente tem que ter seu ouvido. A gente tem que ter reconhecimento pelo trabalho que a gente faz. Então, eu não vou ocupar muito tempo de vocês, mas, assim, dizer para você, Serafina, e para os demais, Sérgio, fica quieto, está fazendo... Eu vou chamar a sua atenção, menino. Está falando na hora da aula. Assim, oferecer realmente a vocês a nossa ajuda, enquanto professores que somos e diretores que estamos, nessa luta do dia a dia, lá no chão da escola, como a gente costuma falar. Beijo grande. Obrigada. Gente, eu quero anunciar que também, primeiro, veio aqui compor a mesa junto conosco, o deputado Yuri Moura, também membro dessa frente. Quero anunciar a presença das assessorias do deputado federal Henrique Vieira e da vereadora de São Gonçalo, Janilce Magalhães, que estão aqui conosco. Está aqui conosco também o CEP, com várias representações. Vai fazer a palavra agora, na sequência, o Flávio Lopes. Está aqui também o movimento pró-professor de 30 horas. Está aqui conosco a ERG, o Sindicato Faietec, o Fórum Estadual de Educação, nossa querida Malvina. Nós vamos dar continuidade a essa dinâmica. Agora vai falar o deputado Carlos Mink, e, na sequência, vai falar o Flávio Lopes, do CEP, para fazer a apresentação. A gente está com algumas representações, queremos ouvir todas, por isso, todo mundo com aquela brevidade. Então, vamos lá, Mink. Boa noite a todas, a todos. Queria saudar a mesa, sobretudo as professoras e professores. Frente necessária. Não vou repetir o que foi dito. É uma vergonha o Rio ter o peso que tem na economia e pagar metade do piso nacional. É inacreditável isso. Bem, eu sou professor de Geografia da UFRJ, estou nessa luta há muito, muito tempo. Me orgulho de cada coisa, mas sempre tem novas. Na verdade, professor José Mar. Então, me lembro lá atrás, a lei do passe livre para os estudantes, para combater a evasão escolar. Depois a lei da eleição direta dos diretores, que, aliás, está atrasada a eleição. Depois a lei dos conselhos escolares, me disseram que agora vai ter, a Denise me disse que vai ter agora a eleição dos conselhos. Essa lei demorou 18 anos para ser cumprida. Inacreditável. Depois uma lei que nos foi proposta pela ADERJ, que é a de valorização dos diretores, vice-diretores e professores. E uma que também foi proposta, que eu acho muito importante, que é a escola sem mordaça. Acho que o Rio é o único que tem essa lei, que é o contrário da escola sem partido. proíbe de filmar um professor sem autorização, proíbe de punir alguém que usa tal livro, ou fala de tortura, de desmatamento, de alguma coisa. Mas são as coisas já feitas. Agora a gente está discutindo a questão do piso. Porque sem o piso, sem as condições de trabalho, como garantir qualidade, frequência e tudo que é necessário? A gente precisa de mais escola, mais laboratório, mais professor. Não só, o Flávio falou bem, a gente quer para o professor, a gente quer para todos os profissionais da educação. Agora, eu conversava com o Flávio, com o Josemar, antes dessa audiência, o que a gente pode fazer de concreto para isso? Bom, nós na Assembleia estamos em minoria. Os bolsonaristas elegeram realmente uma quantidade de gente incrível. Um momento bom é que o governo vai precisar da Assembleia, falávamos com o Flávio, para coisas que ele quer. Voltar o ICMS de combustível, remanejar o fundo da pobreza, etc., etc. Nesta hora... Um minuto. Vou concluir. Nesta hora é que a gente tem que jogar pesado. E, independente, Valdeque, da questão partidária e da questão de ser do governo ou não ser, porque também não adianta fazer uma coisa só da oposição, nós somos um terço do parlamento. A gente amarrar uma coisa pela outra. Ou seja, quer mais recurso para imposto? Quer mais recurso disso, para aquilo? Muito bem. Agora, tem uma lei nacional, a do piso. O Rio vai continuar pagando metade do piso? A gente quer meio professor? A gente quer meia educação? Já basta o meio ambiente, que eu digo que tem que ser ambiente inteiro. Só falta é meia educação. Então, eu acho que a gente tem que concentrar, e com isso realmente encerro, até porque também tem que sair na balada aqui rápido, a gente tem que concentrar esforço. O César vai nos ajudar. Para ampliar. A gente não pode falar só para nós mesmos, para o nosso umbigo. A gente tem que ampliar. E o momento é esse. É a hora que o governo vai precisar da Assembleia para conseguir mais din-din para um monte de coisa, a gente vai dizer, muito bem. Mas, isso está casado com a questão do piso. Se não sai uma coisa, não sai a outra. Eu acho que essa deve ser a melhor tática, e a gente tem que concentrar para isso, correndo atrás dos outros, que não são os tradicionais da esquerda, que vão para tudo que é movimento, greve, Assembleia, etc. A gente tem que conseguir com os outros também. Então, essa é a nossa luta. Não queremos meia educação. Queremos educação inteira. Para isso, tem que ter salário inteiro, piso inteiro, de partida, com as progressões, e também vendo todos os profissionais da educação. Saudações, eco-libertárias. Vamos até a vitória com vocês. Valeu, Mink. Agora, quero chamar para fazer uso aqui o professor Flávio Lopes. Flávio. É, primeiramente, boa noite. Flávio, desculpa, só que eu esqueci também de registrar aqui a presença do Simpro, também aqui conosco. Obrigado. Marcela. Bom, primeiramente, boa noite. O pessoal da equipe falou que acho que teve problema com a técnica. O Flávio não vai dar para poder apresentar, fazer a apresentação, que parece que a equipe técnica foi avisada muito em cima da hora. Eu mandei a apresentação até para alguns deputados que eu tenho contato aqui, mandei para o Valdeque, para o senhor e para o Sérgio Fernandes também. Eu mandei a apresentação, também está em Pedro. Depois a gente tenta disponibilizar, o mandato tenta disponibilizar. Na verdade, a gente vai tentar colocar também na página do CEP. Vamos disponibilizar para todos os nossos contatos, todo mundo que está aqui que preencheu o formulário e todos os deputados vão ter acesso a esse... Bom, gente, na verdade, a apresentação, ela consistia em tentar trazer um... fazer um arcabouço legal e expor também a situação em torno do piso. Primeiramente, é importante lembrar. O piso, ele foi definido lá na emenda constitucional 53, quando o Fundeb ainda não era permanente. Então, foi definido na emenda constitucional 53, ele entra no ADCT, no ato das disposições transitórias, que seria definido, estabelecido o piso. E, com isso, ele foi votado em 2008. Para a gente ter uma ideia, já são 15 anos já da implementação do piso. Nesse sentido, após a emenda constitucional 53, veio mais dispositivos para regulamentar o piso. Ele foi colocado na lei 14.113, que é a nova lei do Fundeb, e também reforçado novamente na emenda constitucional 108, quando do Fundeb permanente. Então, o piso, ele veio sendo reforçado em todas as legislações após ele. Ou seja, não há desculpa para não implementar. Não tem desculpa nenhuma. Por quê? Ele está garantido na Constituição, ele está regulamentado na lei, a despeito, inclusive, do que a CNM vem colocando, que o piso não tem fundamentação legal, o piso tem fundamentação legal, tanto no texto constitucional, tanto em lei ordinária, na sua regulamentação. A única coisa que a CNM vem tentar questionar, que isso é um debate que eu acho que o Congresso Nacional vai precisar se debater, é a mudança do parágrafo único do artigo 5º, da lei 11.738. Porque ela faz alusão à lei 11.497, que é a lei que foi revogada, que é a lei antiga, a lei do Fundeb. Mas isso não significa dizer que o piso perde a validade. Por que o piso não perde a validade? Porque o principal mecanismo de correção do piso é a variação do valor aluno-ano. E ela se manteve na lei 14.113. Ou seja, a análise que a CNM faz da ilegalidade da lei 11.738 cai por terra, porque a variação do valor aluno-ano se mantém. E uma coisa importante, que também estaria aqui na apresentação, é a fundamentação. A lei 11.738, ela é muito objetiva e muito direta em definir o piso como sendo vencimento inicial das carreiras. O STF, em 2011, discutiu o ADIM que sete estados da federação entraram para garantir a inconstitucionalidade do piso. E o STF, quando da votação, definiu que o piso era constitucional sobre o vencimento inicial da carreira, respeitada a dinâmica das carreiras de cada ente federado, seja estado, seja município. Então, assim, em 2011, o STF bateu o martelo. É óbvio que, recentemente, o governo de São Paulo, para título de conhecimento, o governo do estado de São Paulo, ele entra novamente, ele entra com mais uma ação de inconstitucionalidade. Qual é o objetivo dessa nova ação de inconstitucionalidade do governo de São Paulo? É fazer essa mudança de entendimento do STF. Sair da lógica vencimental para ir para a lógica remuneratória. Que aí pegaria um pouco do que, desde que ano passado, que o... qual era o governador de São Paulo? Eu não levo do ano passado. Era o Dória. Dória. Quando o Dória... O que o Dória fez ano passado? Ele pegou o vencimento base, transformou em subsídio, com um adicional, com uma gratificação, fazendo assim com que os professores de 40 horas chegassem no piso. E o que que São Paulo está... Qual é a ação de inconstitucionalidade que São Paulo está entrando agora? A lógica da ação de São Paulo é desvincular a carreira. Dizer que só tem carreira... O piso só serve para as carreiras onde o nível inicial de ingresso é o curso normal. O curso de ensino médio na modalidade normal. Então, eles entram com mais essa tática para ir no STF, para ver se o STF vai julgar, para ver se cai a lógica de piso sobre o vencimento inicial. E o impacto financeiro, Flávio? O impacto financeiro. Bom, hoje, quanto a aplicação do piso para os servidores ativos, ele custaria, implementando o piso de 2023, hoje, que é o ar com os 14,95, ele sairia mais ou menos em torno de 2,4 bilhões ano para os ativos. Para os aposentados, geralmente, a folha dos aposentados é mais ou menos 40% maior que a dos ativos. Em torno de 40% maior que a dos ativos. Então, a gente chegaria a mais ou menos... Ia perfazer mais ou menos 6 bilhões de impacto ano. Tem um porém, deputado, que acho que isso está aí na apresentação. Nos anos de 2021 e 2022, o estado do Rio de Janeiro cresceu, assim como diversos outros estados, a arrecadação de Fundeb na ordem de 40%. Só para vocês terem uma ideia, gente. De 2020 para 2021, o Fundeb cresceu 40%. Só para vocês terem uma ideia, a média da folha anual dos ativos é 2,8 bilhões. A média. A média dos últimos 10 anos, que é óbvio, a folha quase não teve crescimento. Nem vegetativo a folha teve. Porque, geralmente, quando tem o crescimento vegetativo, é porque progressão, triênio, aquela coisa vai crescendo. Mas não teve, porque a gente tem um número muito grande de aposentadorias, então, basicamente, a folha ficou estagnada quase que 8 anos. Praticamente sem convocação de concursado, só pingado, pingado, então, não teve o crescimento vegetativo. Muito pelo contrário. Só para a gente ter uma ideia, a folha de 2014, a de 2014, era 2,8 bilhões. A de 21, a de 21, a de 21, foi 2,9 bilhões, isso porque teve um incremento de 538 milhões de reais, que foi o abono. Então, assim, minto, 438 milhões. Ou seja, a folha de 2021, ela seria em torno de 300 milhões menor que a folha de 2014, só para a gente ter uma ideia, que não teve crescimento, foi decrescimento mesmo. O abono, ele serviu muito para isso, para ajudar o Estado nesse sentido. Para fechar só essa parte, juntando 21 e 22, o Estado, ele gastou em torno de 2 bilhões de reais do Fundeb, com despesas que não são com os profissionais de educação. O chamado Fundeb 70, com a mudança, o Estado gastou 2 bilhões de reais com o Fundeb 30. O que quer dizer isso, gente? Esses 2 bilhões de reais, o Estado poderia ter aplicado diretamente na remuneração dos profissionais de educação. Se a gente for contar 2,4 bilhões ao impacto do ano, então, o impacto do ano de 2022, 23, no caso, não seria 2,4 bilhões, só seria em torno de 400 milhões de reais. Então, só para fechar aqui, não sei se tem mais alguma coisa. Boa. Só queria só uma observação. O aumento médio que seria dado sobre as carreiras, que é ao redor de 70%. São duas discussões. A Secretaria de Estado, ela vem aplicando uma tabela um pouco diferente da tabela do CEP. Em termos percentual, a tabela do CEP está dando uma média de diferença de em torno de 96%. O cálculo da SEDUC está dando em torno de 71. E a gente está fazendo um cálculo diferente, um pouco diferente do nosso. Para DOC 2, tanto 22, 40 horas, o cálculo da SEDUC é exatamente igual ao nosso. Para DOC 2, 22 horas, o cálculo da SEDUC também é exatamente igual ao nosso. A única diferença está nos professores do docente 1, 16. 16 não tem mais, só os aposentados. 18, 30, 40 e 25. Só uma observação, deputado, antes de fechar. Tinha na apresentação um gráfico que é bem simbólico, que eu queria mostrar para vocês. Em 2014, nós recebimos mais do que o piso, em torno de 9%. Ficamos recebendo mais do que o piso, 9%. Que foi exatamente o reajuste dado em 2014. Se vocês perceberem, na série histórica, eu fiz um gráfico da série histórica desde 2009, todos os anos, a gente estava um cliquezinho acima do piso, porque sempre foi incorporação do Fundeb, o reajuste de 11, incorporação de duas parcelas de nova escola. 2012, incorporação de duas parcelas de nova escola. 2013, 8%. 2014, 9%. Então, ficamos sempre ali, naquela margem, acima do piso. A partir de 2015, não teve mais reajuste. E o piso seguiu crescendo. Por isso que hoje chegamos nessa diferença absurda entre o vencimento inicial da nossa carreira e o piso. Obrigado, Flávio. Acho que a ideia era ter uma fala mesmo que explicasse tão pouco esses parâmetros, questões financeiras, etc. Infelizmente, tivemos esse problema técnico. Na verdade, a gente hoje quase não teve aqui o auditório liberado, teve uma polêmica sobre a questão das frentes parlamentares. Foi aos 47 do segundo tempo, e aí tivemos esse problema com a liberação aqui da parte técnica para nos dar esse apoio. Mas acho que deu para a gente ter uma compreensão geral e a gente vai repassar esse material que foi organizado pelo CEP para todo mundo ter as informações para a gente coletivamente pensar as estratégias de conquista do piso. Então, agora, quero chamar para usar a palavra o deputado professor José Mar. Boa noite a todos, todas e todes. É uma honra estar aqui com o Flávio, com o Valdeque, com o Sérgio Fernandes, com a Élica, com a Dani, com a Luciana e com o meu amigo Yuri, mas principalmente estar junto com os meus colegas profissionais de educação participando dessa frente. Eu falo isso porque a minha história de vida é uma história de luta pela educação e de quanto profissional. Eu sou filho de professora, eu costumo brincar, se a Zerge ainda estivesse existindo, eu teria na minha vida toda apenas descoberto seis meses, que foram seis meses que eu completei 18 anos e os outros seis que me fizeram transformar em funcionário administrativo. Eu fui funcionário administrativo de escola, fui de CIEP durante muito tempo. E hoje eu sou funcionário professor, licenciado da rede estadual e também da rede municipal de Itaboraí. Então a minha vida toda é ligada à educação nas suas diversas formas e esferas. A discussão nacional do piso do magistério, que é uma batalha antiga, que a gente desde sempre acompanha, ela ter a sua proclamação em lei, ela é uma vitória de amplos períodos, de amplos segmentos, de amplos movimentos que garantiram que o piso nacional do magistério viesse a existir. Só que existem também, se por um lado nós temos vitória, por outro lado, existem aqueles que querem desmontar, criar jabuti, canguru ou qualquer outra coisa, para desmontar a nossa vitória. A primeira delas é de aumentar a nossa carga horária, referenciando apenas o piso, não a partir de uma carga horária nossa que teríamos aí com 18, 16 tempos, ou uma carga horária menor, mas transformar o piso a partir da sua luta com 40 horas. Ou seja, você desvaloriza a hora-aula da sua base. Então essa é a primeira batalha que a gente tem que entender, que muitos governos fazem a questão de não entender da forma como é e está escrito na lei. Segunda, é a tentativa de desmonte do nosso piso inicial. Ou seja, a referência do piso passa a ser uma referência a partir de abono ou a partir de referências difusas. Ou até, como está sendo comum agora em algumas prefeituras, como é o caso da prefeitura de São Gonçalo, de criar uma estrutura meritocrática para destruir os planos de cargo e salário. Ou seja, o plano de cargo e salário acaba sendo, a destruição dos planos de cargo e salário acabam sendo algo como uma resistência, ou melhor, como uma reação dos setores, dos governos, para destruir a perspectiva de carreira da nossa categoria. E isso tudo vai, começando a concluir, vai na mesma linha que existe hoje de ataque à nossa profissão. Que a primeira delas é, do ponto de vista salarial e das condições das escolas. As nossas condições de trabalho são cada vez mais difíceis. Não só difíceis na sua estrutura material, mas também na sua estrutura daquilo que lhes oferece. Hoje, quando olhamos a violência às escolas, ela é consequência de outras violências que sofremos na sociedade. E essas violências que sofremos na sociedade estão, o ataque, concluindo, o ataque aos profissionais de educação como um todo, a escola sem partido é um exemplo disso, é atacar os nossos profissionais. Agora, o novo ensino médio, que tem que ser uma pauta para a revulgação, é também uma política para atacar o nosso conhecimento, para atacar a nossa profissão e para nos atacar. Então, eu quero dizer o seguinte, a lógica que nós temos que instituir é a lógica da luta, a lógica de que educação não pode ser entendida como despesa. A educação tem que ser entendida como investimento social. Enquanto investimento social, não existe avanço e valorização dos profissionais de educação se nós não tivermos salário valorizado, se nós não tivermos condições valorizadas. E se a lógica meritocrática, que hoje destrói a escola, que transforma a escola em qualquer coisa, melhor, para usar um termo muito usado, um depositário, não de educação de conhecimento, mas num depositário de desvalorização humana. Nós temos que valorizar a educação, valorizar seus profissionais. Podem contar com o nosso mandato, com o meu mandato, com o mandato dos colegas para tocar essa frente. Estaremos juntos nas lutas, estaremos juntos nas mobilizações e estaremos juntos também com o conjunto de servidores públicos lutando pela recomposição salarial que o governador hoje não fez. E estaremos também somando com as diversas redes municipais. É importante que no Estado, mas também nos diversos municípios, o piso seja pago. Valeu, gente. Pode contar conosco. Obrigado, professor Josemar. Gostaria agora de chamar para fazer uso da palavra a professora Sheila, do Sindicato de PFAETEC. Eu vou pedir desculpas para todo mundo, mas eu vou ficar insistindo um pouquinho no tempo, porque a gente quer terminar ainda aqui num horário razoável. Temos aqui algumas representações. Destaco aqui também a presença do CSP com lutas, representada pelo Marco. vai falar também daqui a pouco, mais tarde. Sheila. Boa noite. Eu queria primeiro agradecer a vocês pela ótima iniciativa de criar essa frente, porque realmente nós estamos precisando de ajuda de todos os lados. Nós precisamos de tudo. foi falado aqui em relação ao que aconteceu com o valor do salário do professor, do piso. Eu me lembro que eu comecei na parte federal, no CEFET, em 1975. em 1978, o meu salário correspondia a 40 horas de coronel. Hoje em dia, eu sou aposentada de E. E o meu piso não chega, está em feio no morro. Não chega. É inferior. Quer dizer, a desvalorização foi dessa ordem. Isso no federal, que dizem que é bom, mas não está bom não, está bem ruim também. Agora, em relação ao Estado, o que está acontecendo? Nós da FITEC, nós temos... Bom, primeiro que eu não sei garantir a vocês, mas o que nós sabemos é que nós não estamos recebendo o Fundeb, porque o Fundeb vai para a Secretaria de Educação e compete à Secretaria de Educação fazer o repasse para a Ciência e Tecnologia. E até onde eu sei, também não posso garantir que esse repasse não é feito. Em relação ao que acontece de salário, de nível, nós estamos abaixo do nível, nós estamos três... Porque a nossa tabela vai de, no caso, de um a doze, o magistério. E nós estamos abaixo do piso três níveis. Até o terceiro nível a gente não alcança. Dali para frente alcança. mesmo que colocasse o piso, se por acaso não der reajuste na tabela toda, eles vão acabar com o nosso plano de carreira. E o que acontece também em relação a nós é que existe não só o magistério, como nós também pegar a parte administrativa. Então, se acabar com o piso, se pegar só o magistério, a parte administrativa também fica assim o plano de carreira. Então, é necessário que isso tudo seja levado em consideração, que não seja só para o magistério, mas seja também para toda a carreira. Por enquanto, como a lei é só do magistério, que eles levem essa consideração e façam o que tem que ser feito. Piso é para ser cumprido e que consiga botar em tudo. Obrigada. Obrigado, Sheila. Chamo para fazer uso da palavra agora, deputada, Élica Taquimoto. Olá, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Boa noite. Saudando Flávio Serafini, parabenizando por essa frente os deputados Sérgio, professor José Mar, Dani Balbi e Yuri. Saudando a companheira aguerrida, Luciana Bató. Saudando Valdeque Carneiro, um companheiro aguerrido também, uma inspiração sempre para mim para eu estar aqui. e saudando vocês, a classe trabalhadora, profissionais de educação. Quero dizer a vocês que sou professora, estou agora deputada, mas trabalhei em sala de aula durante 27 anos e eu entendo muito bem a necessidade de uma estrutura para a gente conseguir trabalhar. Eu fui professora, tive duas matrículas no Estado e desde 2006 sou professora numa rede federal de ensino e quando eu cheguei no Cefete com um salário mais digno, com condições, eu percebi o baque, a diferença e o que me surpreendeu e eu não estava acostumada era que eu comecei a ter tempo de almoço. Eu não tinha isso. Eu ficava correndo de uma escola para outra e eu fiquei maravilhada de ter um tempo para almoçar, dado as condições que eu estava, que eram muito melhores que as condições na rede estadual. E isso nunca me trouxe felicidade, porque como eu tive duas matrículas no Estado e conheço a realidade das escolas estaduais, isso me trouxe muita preocupação e a luta segue até então para melhores condições de salário, de trabalho para a rede estadual aqui de ensino. Queria dizer também que essa frente ampla tem como função a gente pressionar o governador para que pague o piso que está na lei. O Rio de Janeiro, como foi colocado aqui por companheiros anteriores, paga, sem que tenha justificativa para isso, os piores salários da rede. E quando a gente compara, por exemplo, com outros estados como São Paulo, Bahia e Paraná, que está pagando mais de 5 mil reais e ainda vai para o Mato Grosso do Sul, que a gente tem um salário de 10 mil e 500 reais, a gente vê que é um absurdo um profissional de educação no Estado do Rio, que é um Estado muito rico, ganhar em torno de 2 mil reais. Isso é uma vergonha. No dia da posse, o Claudio Castro afirmou que uma das prioridades seria o pagamento do piso nacional. a gente está terminando o primeiro trimestre sem resposta nenhuma em relação a isso. E o anúncio do ministro da Educação que trouxe uma reação descabida de muita gente é baseada em uma lei que existe há 15 anos. Então, parecia que a lei não existia, que ninguém estava sabendo de nada, que foi o pego de surpresa. E vale dizer que no Rio de Janeiro, aqui, o governador sancionou a recomposição salarial de 5,9% para servidores ativos e inativos conforme a lei 9952-2023. Então, por isso, é fundamental que o governo cumpra com esse piso nacional conforme está previsto em lei. E eu queria falar que estou com vocês nessa luta, que o meu mandato, assim como a minha vida, sempre esteve à disposição de uma educação de qualidade. Eu queria falar também que todo dia 15 de outubro a gente fica recebendo parabéns, ficam romantizando as condições que nós trabalhamos. A gente não quer ser parabenizado porque a gente é guerreiro, a gente quer melhores condições de trabalho, uma melhor estrutura para que a gente consiga educar. Para educar, a gente tem que ter condições para isso. E eu vou pedir desculpas porque, além de professora, além de deputada, eu sou mãe e eu estou com um filho que acabou de me comunicar aqui que ele não estava bem desde ontem, que está doente e eu estou vendo muitas mães aqui também, muitas pessoas e vocês compreendem que eu estou assim dividida aqui, então eu vou ficar mais um pouquinho, mas eu preciso ir para casa para cuidar do meu filho também. Eu sei que vocês compreendem. Obrigada. nem me falam que eu já recebi um telefonema aqui que o meu quebrou o dedo do pé. Mais velho. Bom, gostaria de chamar agora para fazer uso da palavra a professora Malvina Tutman do Fórum Estadual de Educação. Malvina, a gente está trabalhando com esse tempinho de três minutos, me desculpa. É sempre um prazer te ouvir, não vou ter que marcar o tempo. Boa noite. Boa noite a todos, a todes. Então, eu vou dispensar nesse momento o meu abraço que vocês já sabem que é de admiração, de respeito e de esperança por todos vocês. e a nossa categoria profissional, eu estou aqui mais para ouvir, entender com mais detalhamento esse absurdo que está acontecendo e levar este assunto também para o Fórum Estadual de Educação, que é composto por cerca de 46 instituições, entre representações sindicais que estão aqui presentes, representações estudantis, movimentos sociais, universidades, associações científicas, enfim, e nesse momento, há poucos dias, tivemos um ato político e tivemos como mote a questão da recondução da colegiada, que eu, nesse momento, coordeno, represento, do Fórum Estadual de Educação, mas tivemos um ato político com a representação de muitos parlamentares, com a representação, representações estudantis, enfim, de sindicatos, porque nós temos que estar juntos para que possamos avançar na questão do que é inadmissível, eu não posso imaginar, eu tenho 52 anos de magistério, entre a educação básica, entre ser professora primária, que eu tenho o maior orgulho de ter sido, e sou, continuo, também, e professora universitária. Não tem, em nenhum momento, não tem, em nenhum momento, nenhuma diferença. Eu, inclusive, sou radical no sentido de dizer que não há porquê profissionais da educação básica receberem menos do que profissionais que atuam nas universidades. todos nós temos que receber dignamente e podia ser um plano de carreira só. Isso é uma outra questão. Mas eu quero só dizer que nem tinha pensado em falar, muito obrigada, a minha participação aqui é de escuta, preciso escutar muito e preciso levar mais ainda as representações sindicais e as representações parlamentares para o Fórum de Educação do Estado do Rio de Janeiro, porque eu estava falando com a Arilson, nós vamos agora interiorizar, fortalecer os fóruns municipais e a nossa luta, a nossa luta é junta e nós temos que não começar, mas valorizar ainda mais a questão do piso nacional. é vergonhoso, não tínhamos porquê, nós tínhamos que estar aqui discutindo outras questões, o piso não precisava, porque isso é inadmissível e nós não deixaremos passar isso aqui no Estado do Rio de Janeiro, mesmo tendo uma composição minoritária, porque juntos, juntas, juntes, somos mais fortes. Boa, Malvina. Cresceu a bancada da educação, Malvina, vou te falar, a gente teve uma perda dura, foi a saída do companheiro Valdeck, mas cresceu o número de professores, professoras, a bancada da educação cresceu, isso é muito importante. Quero chamar agora para fazer outra palavra, o companheiro Sérgio Fernandes. Boa, gente, boa noite. Primeiramente, vou saudar a minha amiga Cris, que está lá no fundo, e saudando ela, saúdo a todos os professores, professoras e profissionais da educação aqui presentes, saudar o deputado Flávio Serafini, que teve essa iniciativa e preside essa frente parlamentar no dia de hoje, falar aqui para você, Valdeck, a bancada da educação cresceu, mas você está fazendo muita falta, não tenha dúvida, mas eu entendo também que a gente vive um momento muito importante para a educação no país e no estado do Rio de Janeiro. aqui já foi dito de maneira muito clara a importância do piso nacional do magistério e a gente vem defendendo a implementação desse piso com muita intensidade e com uma afirmação muito óbvia de que há recurso para isso, basta querer, a gente não tem dúvida de que o recurso existe, mas a gente precisa também discutir a valorização dos profissionais de educação e aqui quebrando um pouco o protocolo, presidente Flávio Serafini, acho que a gente tem um grande desafio enquanto parlamentar e enquanto sociedade, que é se utilizar dessa frente parlamentar para discutir a valorização ampla de todos os profissionais de educação, porque a gente sabe que vai haver dificuldade e resistência dentro das comissões aqui da LERJ para ter um debate amplo, não só de implementação do piso, que é lei e tem que cumprir, mas a gente sabe que existem outras leis que o governador e que o Estado também não cumprem, a lei de 30 horas, equiparação das equipes diretivas, a gente tem que lembrar dos animadores culturais, pessoal de apoio, a gente tem uma discussão muito ampla em torno da educação e eu acho que essa frente tem esse desafio e eu queria encerrar aqui lançando um desafio também para todos nós, que é o desafio de mobilização, que eu acredito que seja o principal objetivo dessa frente. eu não sou filho de professor, eu não sou professor e me sinto um escolhido pela educação para representar cada um de vocês aqui no parlamento, porque eu acredito e a gente precisa lutar enquanto categoria, lutar enquanto parlamentar e o maior desafio é envolver a sociedade que também cobra de todos vocês que estejam em sala de aula, motivados, educando o filho de cada um e para que isso aconteça, a sociedade também tem que estar mobilizada e exigir que os governos municipais, que os governos estaduais valorizem o profissional da educação como um todo e valorização vem lá no contra-cheque e com salário pago no final do mês, não tem outra forma de valorizar e o nosso mandato aqui está com muita disposição, com muita intensidade, com muito empenho para seguir com essa bancada aqui que cada vez mais cresce e o nosso empenho para poder trazer outros colegas parlamentares para reforçar a importância da discussão da educação no estado do Rio de Janeiro que passa essencialmente e fundamentalmente pela valorização dos profissionais de educação. se vocês não estiverem nas escolas, se vocês não estiverem em sala de aula, os nossos filhos não serão educados. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Sérgio. Destacar que a nossa frente tem deputados de mais de seis partidos diferentes, que é um ponto de partida muito importante. Anunciar também que está presente aqui com a gente a assessoria da deputada Marina do MST que também está aqui conosco e chamar para fazer uso da palavra o nosso companheiro Valdeque Carneiro. Estou usando o critério da ordem de chegada aqui na mesa, tá gente? Bem pessoal, boa noite a todos, a todas, a todes. Eu quero dizer que é uma alegria voltar aqui ao Parlamento Estadual nesse ato de lançamento desta frente parlamentar tão importante, tão necessária em defesa do piso salarial nacional do magistério aqui no estado do Rio de Janeiro. Saúdo aqui o meu companheiro Flávio Serafini de tantas lutas e jornadas Sérgio Fernandes o Yuri o Josemar a vereadora Luciana e também a Dani com quem me solidarizo pelos ataques transfóbicos que você sofreu na apresentação do seu projeto de lei aqui no Parlamento é inaceitável um absurdo a gente precisa dizer não dizer não não aceitamos não aceitamos eu quero me congratular também com a presença de vários coletivos do campo de educação aqui no Rio de Janeiro coletivos do magistério coletivos do movimento estudantil da rede pública estadual da rede pública da faetec de várias redes municipais aqui do Rio de Janeiro enfim eu quero dizer o seguinte com brevidade tentando meter ao tempo que o Flávio está combinando com todo mundo olha o Rio de Janeiro não é para amadores decididamente não é para amadores estou convencido disso porque vejam só Denise olha só a gente não resolve a migração de 30 horas lei votada aqui no Parlamento a gente não resolve as 40 horas para os profissionais da rede estadual que estão investidos em atividades de gestão pública a gente não resolve a situação de animadores e animadoras culturais com quase 40 anos de serviços prestados a página mais bonita da história da educação do Rio de Janeiro foi a página dos centros integrados de educação pública então a gente não resolve o piso regional dos trabalhadores do Estado está travada desde 2019 Dani você preside a comissão de trabalho de legislação social enfim então é muito importante destacar que é preciso fazer um enfrentamento muito duro a LDB daqui a 3 anos vai completar 30 anos neste ano nós estamos celebrando ou deveríamos celebrar 15 anos da lei do piso mas aqui no Rio de Janeiro não tem muita coisa a celebrar a gente tinha que estar nesse momento pessoal com uma frente essa frente é muito importante ela é inestimável mas essa frente tinha que estar tratando por exemplo da ampliação do piso para o conjunto dos profissionais da educação a gente tinha que ter uma frente para tratar do piso para avançar em relação ao magistério do setor privado mas não nós estamos ainda defendendo rudimentos e não tem mimimi a discussão já foi feita no Supremo há muito tempo o Flávio aqui nos explicou com clareza é completamente constitucional então aqui para terminar duas propostas o Miki fez sugestões aqui de encaminhamento aquela dinâmica parlamentar que a gente conhece bem travar o máximo que a gente puder em relação aos projetos de interesse do governo agora tem duas coisas a mais que a gente pode fazer em primeiro lugar a gente tem que discutir Rio de Janeiro de novo esqueci de falar o plano estadual de educação que é impressionante e aí na discussão do plano dar muita ênfase à questão do piso destacar a questão do piso e também tentar provocar o governador e o governo com um projeto de lei mesmo que não tenha correlação de forças Yuri é um projeto de lei para transformar aqui no Rio de Janeiro crime de responsabilidade para governador e prefeitos que não cumprem o piso mesmo que a gente não tenha correlação de forças mas constrange chama para assinatura vai para a rua enfim é muito importante fazer esse processo por isso essa frente é fundamental cumprimento todos e todas envolvidos nessa luta vamos em frente viva a educação pública viva a valorização dos profissionais da educação contra a perseguição ideológica ao magistério contra o empobrecimento do magistério contra a tentativa de desprofissionalizar o magistério como aparece dentro da lei do Zinho Médio com notório saber com improvisação docente valeu pessoal vamos em frente obrigado Valdeck falou Flávio aquela hora pelo conselho pelo conselho do Fundeb e eu gostaria de chamar agora para falar pelo CEP a Elinita e a a Elinita e a Renata de Caxias para você para o Caxias Renata Rose vamos lá Renata Rose desculpa aí Renata gente boa noite primeiro dizer que dividir o microfone com Renata Rose é uma honra o município de Duque de Caxias o CEP de Duque de Caxias é uma história de luta é um processo de aprendizagem para todos os CEPs então tê-la aqui ter Caxias aqui dividindo o microfone é muito bom toda a sua história de luta quero começar pedindo desculpas porque o CEP não pôde estar aqui na sua ampla direção aqui presente porque nós temos uma reunião de direção hoje então eu saí de lá no finalzinho para poder estar aqui em nome do sindicato prestigiando essa atividade e dizendo mais uma vez primeiro dizendo que o CEP já perdeu oportunidade o Ariuso lembra isso toda hora de que o CEP tem que ter um assento no Fórum Municipal de Educação e tem que reivindicar esse assento porque nós precisamos somar esforços com outras frentes para garantir uma educação de qualidade nesse município ou desse estado lembrar que além de saudar a frente parlamentar pelo piso que ela seja mais do que pelo piso companheiros a situação da educação está muito ruim no nosso estado do Rio de Janeiro a violência constante que a gente vê anunciada a violência física nos prédios nas instituições significa o grau de degradação do ensino público no nosso estado e além um minuto deixa eu passar para a Renata lembrar isso que as nossas escolas tem um processo de sucateamento de desvalorização da educação que não passa só por negar o piso aos profissionais de educação seja ele piso do magistério seja ele o piso regional e garantir também a isonomia com os nossos aposentados porque sempre foi uma briga garantir a isonomia precisamos revogar também com a ajuda todas as forças garantir que os nossos animadores culturais não sejam tenham seus contratos rescindidos que a reforma do ensino médio seja blecada e tantas outras lutas a gente tem a migração de 30 horas eu estou lembrando só dos roxos aqui dos militantes e as inúmeras lutas que a gente tem que travar e dizer que a gente não vai fazer isso a gente precisa ter essa casa essa frente parlamentar do nosso lado construindo essa diferença na educação pública no estado do Rio de Janeiro é uma honra estar aqui com todos vocês e com a direção do CEP Caxias obrigado Helenita agora Renata Rosa chefe do CEP de Caxias obrigado pela presença obrigada boa noite a todos todas saudar a mesa os parlamentares muito importante essa representatividade nós enquanto profissionais de educação nos sentimos abraçados e abraçadas com essa iniciativa tão positiva e importante e dizer gente assim não vou me alongar eu acho que todo mundo fez falas aí importantíssimas dizer que o piso nacional do magistério é o mínimo falamos aqui da legislação falamos de vários pontos mas esquecemos que isso é só o início então se a gente não tem o mínimo nós estamos no nada a gente precisa ter o piso para que através do piso a gente possa ter a nossa recomposição salarial o nosso reajuste isso é valorização do profissional de educação o que vem fora disso não é valorização e dizer que em Duque de Caxias nós sofremos sete anos sem concurso público sete anos sem reajuste nossas crianças estão sem uniforme escolar escolas caindo aos pedaços sem climatização estamos vivendo um verdadeiro caos e para não fugir da regra o atual prefeito a política do governo Reis implementou a política de abono salarial para dizer que está chegando no piso com o nível 1 e esquecendo os demais 11 níveis da carreira suado da nossa lei de 1070 de setembro de 1991 que é o nosso plano de carreira dos profissionais de educação conquistado com muita luta e suor esse ano é ano de luta é ano de ir para a rua e nós vamos cobrar porque nós gastamos muitas vezes do nosso bolso para dar uma melhor aula em nossas salas de aula o que é errado mas muitos profissionais fazem isso então o teu piso é o mínimo muito obrigada obrigado Renata arrasaram com os cartazes é isso aí vamos mobilizar cartaz adesivo e é importante destacar que a frente ela não está para substituir as mobilizações da categoria não ela está para somar para fortalecer porque vai ser com luta que a gente vai conquistar não vai ser fácil não gostaria de chamar para fazer uma saudação agora o movimento professores 30 horas eu vou ter que me retirar um minutinho aqui resolver uma situação o professor Josemar vai coordenando enquanto isso aqui Oi gente boa noite sou professora Cristiane liderança do movimento professores e também professora da rede estadual antes de iniciar minha fala eu gostaria de pedir a vocês um aplauso para a professora Elizabeth que foi brutalmente assassinada em São Paulo por um estudante de 13 anos a professora Elizabeth que estava nessa idade trabalhando em sala de aula por amor a profissão ou talvez por necessidade de trabalhar como nós que somos professores da Seduc bem sabemos não sabemos nem quando poderemos nos aposentar diante de um salário indigno de uma categoria que estudou e estuda e que faz mestrado para ganhar 300 reais de adicional qualificação e que entra num concurso público para ganhar pouco mais de um salário mínimo eu estou há 15 anos na rede o meu salário eu entrei como referência 3 e hoje estou como referência 7 e nesses 15 anos o meu salário o meu piso subiu 900 reais deputado então é isso que está acontecendo com os professores da rede hoje tem muitos professores adoecidos precisando de tratamentos psicológicos psiquiátricos e que não podem se afastar de suas atividades porque senão perdem desculpa a GLP que virou complemento de renda e a realidade da grande maioria dos professores o governo sabedor disso faz o que quer com a categoria nós estamos aí sem receber reajuste salarial há quase 10 anos aí eu vou lançar uma perguntinha para vocês quanto tempo fica um professor regente em sala de aula 25 anos né Elenita imaginem imaginem vocês quase 10 anos sem aumento de salário sem reajuste salarial com a inflação do jeito que está então nem enquadramento então está tudo muito difícil muito moroso nós estamos pagando o preço de um reajuste de um sistema de recuperação fiscal que não fomos nós que provocamos nós estávamos em sala de aula trabalhando ajudando a construir um futuro melhor para os jovens e para o nosso estado e estamos pagando o preço dessa crise nós tivemos um aumento percentual da nossa contribuição previdenciária de 11 para 14% para bancar essa crise que não fomos nós que causamos mas tudo para a gente fica embarreirado pelo regime de recuperação fiscal que parece só valer para a educação porque para outros setores tem dinheiro tudo é liberado mas para a educação não pode não tem está tudo em estudo na casa civil a migração para 30 horas a lei vai completar dois anos de aprovação e ela está em estudo na casa civil e o reajuste da GLP nós não estamos recebendo hoje os professores estão reclamando muitíssimo porque abriram seus contra-cheques e perceberam que não veio a recomposição de 5.9 nós não tivemos a segunda parcela do acordo é cumprida os 6,5% faltou no nosso salário nós não tivemos essa parte do acordo também na GLP nós ainda estamos recebendo com defasagem em cima de 16 horas e desde julho do ano passado nós somos 18 horas então nada é liberado está tudo em estudo na casa civil só que eles esquecem que nós somos professores são estudos intermináveis não termina nunca não tem um prazo não tem uma data e a gente fica nessa situação vamos reprová-los né Lenita temos que reprová-los colocar pelo menos de recuperação né então está tudo muito difícil o piso nacional é uma grande é uma das saídas que nós precisamos urgentemente obter rumo a valorização profissional precisamos também deputados que vocês nos apoiem no sentido de que a gente exija uma auditoria do Fundeb porque nós temos um fundo da educação básica que é parte do nosso salário grande parte do nosso salário e a gente não tem o menor controle de onde está indo esse dinheiro a gente precisa de valorização porque a gente já está passando por muita dificuldade nas escolas com turmas super lotadas com violência né então a gente já com o novo ensino médio que está sendo um grande desafio e a gente precisa de apoio né pra que o piso nacional seja implementado o mais rápido possível obrigada obrigado vamos dar sequência aqui as falas pela lista que me foi apresentada a próxima é a vereadora Luciana Boatê eu queria saudar aqui a presença do chefe de gabinete da presidência o Rafael Thompson que está aqui acompanhando aqui conosco com a palavra a vereadora Luciana Boatê boa noite a todas todos e todes vem aqui essa casa né que não é minha casa que eu estou ali na câmara pra dar nosso apoio me solidarizar com essa luta e também pra ver estratégia pra nos articularmos também porque a luta na educação municipal também anda muito dura essa frente pelo piso num estado que paga o pior salário do Brasil ela deve ser uma luta que possa cada vez mais ganhar mais forças diante em especial desse cenário que aqui no estado do Rio de Janeiro que a gente sabe que dinheiro tem a questão é pra onde esse dinheiro é determinado e política pública é isso é o dinheiro público que é arrecadado da população e que precisa ser utilizado para a educação pública então também já foi dito aqui eu acho que repetir é importante esse piso é o mínimo é a base para a construção de uma carreira que precisa ser valorizada para que os profissionais consigam ter o seu desenvolvimento e chegar a uma aposentadoria digna a luta que é ainda mais difícil porque a gente sabe que nem o piso e nem as condições de aposentadoria digna são garantidas aos profissionais dizer pra vocês também que no município do Rio de Janeiro o prefeito Eduardo Paes que é denunciado todo dia nos telejornais porque não tem nem professor em sala de aula crianças sendo enviadas para casa o prefeito Eduardo Paes diz que paga o piso mas quando a gente vai botar a lupa a gente vai ver por exemplo que os professores da educação infantil não recebem o piso eles são uma segunda categoria que está sendo extremamente também afetada por essa falta de professores eu tenho conversado com professores e professoras que tem nos contado por exemplo que um professor da educação infantil almoça em sala de aula lembrei da Erika falando aqui o professor almoça com os estudantes ali que não conseguem sair para almoçar não conseguem ir ao banheiro não conseguem ir ao banheiro com crianças que não podem ser deixadas sozinhas então o que a gente está vivendo no estado do Rio de Janeiro é algo dramático e é o futuro que a gente precisa agora essas lutas também não começaram hoje mas a gente precisa agora com essa frente e eu quero eu não posso assinar aqui embora eu gostaria de assinar mas que a gente possa também estar articulando com essa luta maior pela educação pública de qualidade socialmente referenciada e que a gente possa unir os esforços eu também como professora licenciada que agora estou há dois meses no mandato a gente quer também estar aí articulando fortalecendo junto com o sindicato junto com a categoria e junto aqui com essa frente com os deputados estaduais como que a gente pode aí estar nesse enfrentamento dizer também que essas filigramas jurídicas e essas estratégias de ir para o Supremo como advogada posso garantir para vocês que é isso eles na verdade ficam tentando fazer lobby nos tribunais ficam tentando fazer lobby nos tribunais para negar um direito que está previsto em lei eu acho que é uma luta que também vai ter que perpassar por essa questão essas explicações eu achei muito importante para a população saber exatamente do que nós estamos falando e por fim eu queria deixar minha solidariedade aqui a deputada Dani Balbo que sofreu esse ataque aqui transfóbico aqui nessa casa e dizer também que a categoria da educação é uma categoria feminina é uma categoria de maioria de mulheres que a gente sabe em especial quando a gente vê uma professora como o Dani também que está aqui representando eleita tendo que passar por essa situação a gente vê essa violência política de gênero que atinge em especial mulheres então toda a minha solidariedade Dani parabéns ao Flávio parabéns a todos os parlamentares que estão compondo essa frente tão importante para a gente seguir na nossa luta que certamente vai ser fortalecida professora Malvina saudar aqui também em nome dos presentes é que estaremos juntos e juntas e juntos obrigada boa noite obrigado Luciana gostaria de chamar agora a professora Marcela representando o Simpro boa noite Marcela obrigado pela presença cadê a Marcela saiu bem na hora que a gente não vai falar não Marcela então registrada aqui a presença obrigado Marcela está lá atrás levanta a mão Marcela para todo mundo ver você obrigado pela presença então agora vou chamar a deputada Dani Balbi para fazer uso da palavra Olá boa noite já né a todas e todos queria saudar especialmente os movimentos em prol da educação organizados aqui que lotam esse auditório e demonstram não apenas o interesse da categoria em discutir mas também a urgência e a necessidade do ponto de pauta que nós estamos tratando aqui hoje que é sobretudo a valorização da carreira docente mas antes eu queria começar a minha intervenção que eu pretendo que seja breve fazendo um agradecimento ao deputado Flávio Serafini porque eu sou professora da rede estadual de educação e foi graças à luta de muitas e muitos parlamentares mas especialmente do deputado Flávio Serafini que nós pudemos ter as mínimas garantias de recomposição seja os 5,9 seja os 5,6 de recomposição não na forma que nós queríamos a manutenção das retribuições por tempo de serviço os triênios os quinquênios a luta incansável do Flávio Serafini em defesa da educação eu enquanto professora da rede estadual só tenho a agradecer a entrega que o deputado teve tem tido e certamente terá por muitos anos enquanto lutar aqui no parlamento ou no movimento social pela categoria dos profissionais pelas categorias que compõem os profissionais de educação e aí nesse sentido dizer que agora que somos uma bancada que cresceu que conta com a deputada Élica que conta com o professor Gizemar o Yuri nós continuaremos aqui incorporando-nos na luta que é pela valorização da educação mas que passa por uma série de outras questões passa num primeiro momento pela exigência da entrega do piso e que na esteira desse processo nós exijamos que o piso seja a referência do vencimento base como foi colocado aqui na fala de diversas companheiras e companheiros esse é o entendimento das categorias dos sindicatos organizados o vencimento base precisa corresponder a integralização do piso na forma como nós temos demandado e não através de abonos ou de diversos outros estratagemas que na verdade visam apenas hiperexplorar os profissionais de educação passam e se articulam com a luta pela revogação do novo ensino médio por um modelo de educação e vejam bem por um modelo de educação que entregue qualidade da educação para as filhas dos filhos da classe trabalhadora por maior investimento nas secretarias estaduais de educação além da fundação de apoio à escola técnica que também oferecem educação básica e porque a luta pela revogação do ensino médio está diretamente ligada ao cálculo que é feito em relação à entrega da nossa carga horária docente com o desmantelamento das carreiras docentes e a desconfiguração dos nossos concursos bases dos nossos editais a situação funcional dos servidores da educação como a gente tem assistido ela fica completamente desarranjada então lutar por uma integralização do piso que esteja articulada com a nossa carga horária significa também lutar pela revogação do novo ensino médio e a partir daí fazer uma mobilização grande já concluindo deputado em torno de uma discussão profunda que leva em consideração a apresentação de um outro plano estadual de educação e para concluir um plano estadual de educação que valorize todos os profissionais da educação profissionais docentes profissionais técnicos que oferecem educação que recomponha inclusive o quadro de profissionais pensando na assistência à saúde mental na assistência social e que possa fazer a escola pública estadual do Rio de Janeiro mas também todo o sistema de ensino estadual aqui do estado do Rio de Janeiro ser aquilo que deveria ser referência para a classe trabalhadora negra pobre que é a maioria das filhas e dos filhos do nosso estado do Rio de Janeiro muitíssimo obrigada mais uma vez valeu Dani quero chamar agora companheiro Marcos da CSP com lutas boa noite companheiros companheiras sou professor barco horário balsa sou também da base do CEP sindicato profissionais de educação aqui do estado do Rio e membro da central sindical e popular coordenação nacional de lutas da CSP com lutas eu queria colocar a primeira coisa BNCC a base de tudo é a BNCC e isso se o Lula quiser numa canetada ele resolve essa é a questão de fundo ter colocado não é simplesmente a renovação do ensino médio da revogação do ensino médio a base de tudo é a BNCC isso se o Lula quiser se ele tiver realmente força de vontade numa canetada resolve faço agora tem um acordo com tudo tudo aqui até o que a Cristiane colocou tem todo acordo está de parabéns mas a gente só vai conseguir essas coisas se a gente tiver realmente mobilizado por mais que tenha essa comissão aqui que é importante claro que é importante não tenha dúvida disso óbvio pra isso é o parlamento mas a gente tem que ir pra rua a gente sabe disso tem que ir pra rua a rede estadual de educação semana agora fez uma passeata quase duas mil pessoas o Flávio estava lá fomos lá pra porta do Palácio Guanabara nem estava lá o governador ele vai pros Estados Unidos vai pra não sei pra onde quem trabalha por acaso o governador um minuto não trabalha ele vai pros Estados Unidos lá está marcada agora nova assembleia dia 18 da rede estadual dia 26 é dia nacional de luta em defesa da educação pública a gente não quer dinheiro de fundação Paulo Leman a gente não quer dinheiro de movimento de todos pela educação de Cláudio Acostinho a gente não quer isso a gente é profissional da educação a gente quer uma educação pública eu sou estudante da Universidade do Brasil UFRJ sou professor de história de filosofia e sociologia eu quero que os meus alunos saibam minimamente o que que foi aquela intentona bolsonarista que eu vi o Valdeck lá que eu vi a Hélida lá também nós estávamos lá dia 9 de janeiro na Nascimento os alunos tem que saber disso o que que foi essa tentativa de intentona bolsonarista o cara chegou hoje que chegou não foi? cadê? já algemaram ele? já tem algema? tem? é isso aí não tem que ter amixia não eu falei com a Hélida é ser amistia é ser amistia para terminar para concluir eu estou até emocionado aqui me desculpa mas eu sou filho também de uma professora também uma professora que morreu dia 31 de dezembro de 2021 de influência H3N2 Darwin porque não teve vacina para ela porque lá na Europa Ocidental e na América do Norte já tinha vacina é isso que está colocado tá? então companheirada é luta e a BNCC tem que ser revogada em nenhum centavo verba pública só para a escola pública deixar bem claro isso muito obrigado uma boa noite boa Marco chamo agora fazer uso da palavra companheiro deputado estadual Yuri Moura mais um professor fortalecendo a bancada da educação boa noite companheiros e companheiras meus colegas parlamentares essa frente que vem aqui para fazer a disputa necessária dentro dessa alerje ao CIMP ao CEP a todas as entidades que estão aqui de classe e de luta pela nossa educação gente ao mesmo tempo que eu fico muito animado em ver essa frente parlamentar pujante ombreada aqui por companheiros e companheiras que eu confio muito eu fico muito preocupado com o futuro do estado do Rio de Janeiro e com as nossas condições de luta todo mundo sabe que o governador Cláudio Castro foi até Brasília para tentar fazer uma revisão do regime fiscal a gente percebeu também hoje que já foi lançado um novo arcabouço fiscal que vai interferir também nesse regime de recuperação fiscal e na relação da união com os estados e com os municípios eu não consegui ler o arcabouço ainda mas me parece que não é tão animador como a gente esperava a comissão de orçamento e finanças dessa casa tem feito algumas reuniões e audiências públicas e já aponta para a dificuldade que nós vamos encontrar aqui no estado do Rio de Janeiro depois da farra da CEDAI depois da farra do CEPERJ depois da farra política eleitoreira que o governador Cláudio Castro trouxe nesse estado e aí eu lembro que além dele não pagar o piso nacional do magistério ele também não pagou a recomposição salarial dos servidores e servidoras ele não pagou nem quem ele diz cuidar que é da polícia militar hoje eu recebi representantes de veteranos com os quais o governador simplesmente desrespeitou princípios como a integralidade e a paridade o que a gente está percebendo aqui então é que o governador Cláudio Castro é caloteiro quem não paga o que deve tem que ser chamado pelo nome o governador Cláudio Castro é um caloteiro e isso traz pra gente um desafio absurdo que aqui na assembleia conversar com todos os parlamentares da direita do centro porque a esquerda está mobilizada e lembrar o seguinte nós profissionais de educação não queremos tapinha nas costas como reconhecimento não adianta vir aqui e protocolar o dia do professor gente boa a semana do professor bonitinho o mês do professor que ajudou uma criança a nossa dignidade se dá com condições de trabalho e com o mínimo porque a gente está aqui lutando pelo mínimo do nosso salário das nossas gratificações da nossa carreira eu sei que é duro lutar pelo mínimo isso foi falado por várias vezes aqui mas essa luta da frente parlamentar junto das entidades que aqui estão é a nossa oportunidade depois de tudo que a gente perdeu falar o seguinte governador prefeito seja lá quem for daqui pra trás a gente não vai mais já perdemos muito nos últimos anos mas pra baixo do piso a gente sabe o que tem e pra lá a gente não quer ir então vamos lutar junto vamos questionar os parlamentares da base do governo vamos denunciar que Cláudio Castro é sim um caloteiro vamos pra rua como disse o companheiro porque essa frente parlamentar vai estar firme companheiro Flávio Serafini parabéns pela iniciativa todos os colegas estão aqui e vamos pra luta porque não vão fazer educação sem nós não existe educação sem nós E aí Cláudio Castro seu caloteiro pior salário é do Rio de Janeiro E aí Cláudio Castro seu caloteiro pior salário é do Rio de Janeiro chega bom gente olha só a gente tem aqui algumas representações que eu queria registrar destacar tem aqui companheiras Vivi e Patrícia o CEP de Mesquita temos aqui a companheira Maria Bertoche de Teresópolis que é uma referência importante na educação temos a companheira Ivanete que pra mim foi uma liderança sindical pra mim enquanto eu estive na base do CEP fui base da Ivanete uma série de representações aqui que a gente Itaboraí tá aqui presente cadê a companheirada de Itaboraí bravos que a gente não vai poder continuar porque a gente tem um horário aqui pra entrega do auditório e a gente estourou esse horário são oito horas agora temos aqui as companheiras da Derge que tiveram uma fala mas estão algumas companheiras aqui fortalecendo Salinha Tereza todas as companheiras quero registrar aqui a presença várias representações aqui a gente foi tentando garantir que todas falassem eu tô citando as representações que não vão poder falar aqui conosco apesar do CEP ter falado de alguma forma o CEP representar todas essas companheiras e companheiros pra destacar que a participação aqui é muito importante e são companheiras que estão nos ajudando já a construir essa mobilização construir essa frente a ideia dessa frente a Denise Lobato também tá aqui que atualmente é da assessoria do deputado Carlos Min que é uma companheira também ativista histórica essa frente ela tá aqui pra atuar em sinergia com os educadores e educadoras pra gente colocar o piso na ordem do dia e de fato conseguir aprová-lo aqui no estado do Rio de Janeiro a gente chegou né Pedro discutir muito na nossa equipe será que a gente faz uma frente específica sobre o piso a frente é pela implementação do piso e pela valorização dos profissionais de educação a gente entendeu que o foco era o piso tem vários temas importantes eu por exemplo sou um defensor tenho lutado muito pela questão da migração pra 30 horas não tem uma reunião que eu faço com a Secretaria de Educação que isso não seja pauta né mas a gente entendeu que o momento era do piso e que a gente tinha que incluir os profissionais de educação porque quando a gente aprovar o piso a gente tem que puxar os profissionais de educação pro processo de valorização conjunto os demais profissionais de educação mas a gente entendeu conversou com os deputados e deputadas e tivemos um acordo sobre isso esse é o ano da aprovação do piso no estado do Rio de Janeiro onde o piso vai começar a ser respeitado já sabe já são centenas de processos de ganhos na justiça não é à toa que o governador cita o piso na fala dele porque ele viu o que aconteceu com o terço de planejamento que começaram as ações na justiça o CEP teve várias vitórias judiciais e ele teve que implementar o mesmo processo que está acontecendo com o piso vários estados vários municípios estão tendo que cumprir o Dani Abreu também aqui uma outra referência nossa aqui mas é assessora do deputado federal Chico Alencar atualmente vários estados e vários municípios estão começando a cumprir alguns fazendo gambiar e nós não vamos aceitar gambiar não vamos aceitar quebra de isonomia não vamos aceitar a desestruturação da carreira nós queremos que o piso seja o ponto de partida da valorização dos professores então é e exatamente se não for os gatilhos recebem abaixo do mínimo o que é absolutamente inaceitável então queria dizer que a gente hoje deu mais um passo importante nisso que vai ser uma jornada de muitas lutas desse ano nesse ano nós vamos ter muitas vitórias nós vamos revogar o ensino médio nós vamos aqui no Rio de Janeiro conseguir a estruturação da carreira com a migração para 30 horas que vai começar que vai sair do papel mas nós vamos fundamentalmente nós vamos aprovar o plano estadual de educação mas nós vamos fundamentalmente aprovar o piso que é elemento fundamental para a gente mudar a realidade da escola pública não é à toa que a escola é tão desvalorizada nós professores acabamos acabamos sendo profissionais de nível superior que recebemos salários mais baixos entre todos os profissionais de nível superior isso é inaceitável a gente vai mudar isso e com a mobilização dos profissionais de educação e com a luta conjunta daqui dos parlamentares dessa linda bancada de educação que se formou nós vamos conquistar o piso e vamos avançar para valorizar a escola pública no estado do Rio de Janeiro gente muito obrigado pela presença de todas todos e todas está encerrado aqui esse nosso encontro vamos tirar uma foto coletiva Legenda Adriana Zanotto